Fala rapaziada, galera já estamos aqui de mais uma aventura Galera tem muita gente me perguntando qual é a minha carabina Contando se eu já já de prova ou já de mais Galera minha carabina é já de comum galera É já de comum assim mesmo A mola, comprei ela de segunda mão Normalzinho mesmo galera É bichinho boa Estamos aqui na espera Vamos tirar pra cá Tocairinha já está aí Meu forte abraço para vocês E espere aí, beleza? Desceu galera, o juretizone O debate aqui foi para meu amigo Jefferson Um inscrito aqui do canal que está sempre comentando Valeu, aguarda aí que já vem mais Desceu galera Desceu galera, o juretizone Desceu galera, o juretizone Desceu galera Desceu galera Caiu galera, é desse jeito, puxando o gatilho e derrubando Desceu galera, o juretizone Desceu galera, o juretizone E o juretizone Especial Desceu galera, o juretizone o trem tá ficando bom, o trem tá, o negócio aqui tá animado, vamos abrir a boloia tá ventando demais, cara mais uma desceu mais uma derrubei galera, rolinha e aí e aí e aí e aí e aí Eita! Perdi esse tiro rapaz! Já voou a pena ainda mas... Ta ventando demais, tu é doido! Ventando em horrível! Vem comigo, vamos te dar um mau. Tenta tudo vindo! Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, vamos montar o equipamento aqui e vamos chamar elas aqui, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desceu galera, mais uma. Até ela descer. Desceu. Acertei galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima aventura.